Fala aí galera, tá? Tudo seus? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft E vamos continuar aqui fazendo o Ranked E... Eu fiz um vídeo só com o Hunter, né? Vou fazer mais um com aquele Hunter Tem quest nova... De Hunter? Beleza Caraca Chega das quests de 60 ali, fica rico E é bom que... Vai, roda! Roda, maluco! E é bom que a gente... Fica cada vez mais perto Nem que seja até o final do ano desse Hunter dourado A não ser que eu chegasse agora Não, agora só vou jogar de Hunter Face Eu vou... Face não, né? Pelo menos um vídeo de rede Eu vou jogar direto, aí pegava no meio, né? Jogava em off, alguma coisa Mas aí eu acho que... Sei lá... Só não ia gostar muito não Então... Vamos devagarinho Jaina 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 Vou manter esse repugnado por ser uma Jaina 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 Ativou já Então vou botar o... Coisa Se não automation Ele mata aqui E não puxar nada OK Eu acho que ele morreu Tá bom Tá ok né Vamos de aranha Agora podia dar um top deck de mestre da matilha Se a aranha ficar vivo Aí ficaria bom Temos dois mestres da matilha O retalhador já não tava ruim não Pegasse o retalhador Isso aí Ok, não gostei não Será que isso aqui é cópia de criatura? Só tem esse silence no baralho Então não vale a pena E se for cópia de criatura Eu não quero dar um Mad silence pra ele fazer outra cópia de criatura Prefiro até que seja uma coruja Quando for Provavelmente teria sido melhor Ter feito a coruja aqui Pra eu poder ter o quinto turno Do repugnage que eu queria fazer Ah, mas agora eu faço assim Bota a coruja aqui Ativa ali Que o command O ruim que ele vai voltar essa coruja pra mão E vai ter um silence pra minha aranha Mas O que que eu poderia fazer, né? Melhor do que meter um Dar um repugnage pra ele, né? Pode baixar da silence na aranha Um dia eu posso ser que nem você Um dia eu posso ser que nem você Ok Parece que ele ficou nervoso Ai meu Deus Estou nervoso Tá Vamos limpar tudo Deixar só o A imagem espelhada Sem provocar Que ajudou, né? A ser um cachorrinho a mais Se tiver Ele tem uma coruja Duas criaturas do portal Antes de ele ter feito aqui Do que fazia no nosso, né? Coisa Vai matar um cachorro Ok Eu vou tomar Esse quadro de dano, eu acho Pra não perder isso aqui Ou meto repugnage agora Pugnage pra ele não ter como dar limpeza na borde E já botar esse aqui Pra botar outra coisa pra mão Quando trocar, né? Matou o cachorro Ainda temos a aranha Maluco Vou matar isso, cara Agora o Flamestrike dói um pouquinho Pelo menos Pelo menos eu posso voltar No Deu balta Caião É, se eu tivesse comprado primeiro Essa moreia já tava com Um negocinho a mais, né? Eu não vou deixar ele Deixar ele ativar com a moreia, né? Que é um custo muito baixo Ok Continuamos na sequência de vitórias aqui Vamos pra próxima A maior sequência de vitórias De todos os tempos que eu já fiz Por incrível que pareça Foi de Hunter Que parece no sentido Que vocês não vêm jogar muito, né? Mas foi na época do Daquela aqui do vídeo Eu sou a Lena Que eu já pego a Lena duas vezes Mas foi antes de colocarem Essa, né? Essa premiação Fundo de carta De lendário e tal Aí eu fui fazer aquele Faltando poucas horas Pra acabar a temporada Não lembro quantas horas Aí lógico, né? Peguei o baralho mais rápido da época Mesmo assim Não era um Hunter Face, né? Era um Hunterzinho Mas era a época que eu tinha um urubu Normal Com só últimos cães, né? Eu não tô Eu sei segurar Agora eu não tô com a Coen, cara Só que você segura Se você estiver com a Coen Sem a Coen É complicado Se fosse um Orion Talvez valesse a pena segurar Que nós não sabemos o que que é A mão veio Fosu Uma mão interessante Ah, a minha TCT É que não gosta de vir Realmente, cara Tipo Fazer TCT Vai Tipo É o Custo 1 Do baralho Estou pensando Vai botar o Ah não De novo Aqui eu vou botar Só a Aranha Eu vou tomar 5 Porque matar o 3-2 com o disparo Eu não desenvolvia nada na mesa Assim a gente tem algumas opções De jogadas Pra fazer Depende do que ele fizer Se ele botar um provocar Não, botar um Aranha 3, mano Eu posso fazer a Companhia Animal E trocar aqui Vamos depender É, eu vou fazer a Companhia Animal Vamos ver o que que vem Então eu vou trocar aqui Outra opção Era o Juggler Fazer um YOLO Torcer pra não pegar Nas Aranhas Teco Se pegar no Batia no 2 de vida Torcer pra pegar aqui Ou no outro Aí vai Vai trocar aqui Tá bom Se ele fizer isso Menos 6 de dano Na minha cara Muito bom Na verdade Duas Aranhas Não é uma coisa Que você chega assim Nossa Que fácil Limpar essa borde Eu preciso de um Solte os Cães Já que é azul Eu preciso de um Solte os Cães Vamos botar isso aqui Ah, ele tá trocando Se não ele ganha na corrida Com a mão que eu tô E eu sou mid-hand Usou praticamente A regra é clara Se você vier Com o Solte os Cães Você tem uma Chance legalzinha Se não vier A sua chance Cai Drasticamente Ok Solte os Cães Agora seria Ótimo, né Eu só tava aqui Soltava os Cães Já que não veio Vamos pensar Muito calmo Bom, a gente vai ter que matar isso aqui Isso é meio óbvio Tem que matar Botar isso aqui Botar o porquinho Matamos a aranha ali O porquinho mata ali o juggler Já atinge ali Ele provavelmente deve trocar duas Se não tiver um lobo Ou alguma coisa do tipo Pra trocar uma só Ah, um Argus Um anão Trocou no jogo Vai duas faces E nós estamos muito mal na fita Ok Continuamos muito mal na fita Já tem seis de dano Nós temos treze de vida Eu acho que a nossa aventura Na sequência de vitórias Vai terminar aqui Que até o Só o Tio de Cães Já tá perdendo um valor Assim Tipo Ele tá botando De um bicho maior E tal Hum Nossa Pensei que ele ia bater aqui Não sei porquê Mas parecia, né Dois de vida É Algum milagre Que se sobreviva Hum Deixa eu pensar aqui Posso dar um kill command aqui Posso dar uma marca do caçador aqui Dar um disparo aqui E matar um Aí eu fico com um de vida Não é jogar assim muito bonita não Mas Letal eu tenho O cara tem 25 6 11 14 É Não tem como dar letal Então o que a gente pode fazer é isso Marca ali Felizmente Não é a última carta Um de vida Quem vai ficar Fora que ele vai dar tap Procurar o um de dano que falta, né Não vai ser difícil ele me matar Convenhamos É, matou Realmente contra a Azul Se não vem o solter os cães É um matchup Complicadinho com esse deck Para não ser muito complicado Desde a época do Hunter antigo Já era assim, né Desde a época do Zul Versus o Hunter Até a época do Urubu Se não viesse o solter os cães Você não tinha muitas chances Contra o Zul, não De preferência vinha no início, né Que agora ali Se tivesse vindo ali no final Seria ótimo Tipo um antes, né Quer dizer Se bem que eu pensava Da marca do caçador ainda Para lidar com o Dunguard Mas aí Mandava Tive a marca do caçador E o solter os cães ali Mandava Limpava a borde E aí ficava com dor de vida Torcia para ele não comprar nada Que entrasse batendo E aí tentava Virar o jogo Né Mas Vamos lá Vamos ver nossa Mid-Hand Hunter Revendo a listagem Em relação ao último Não ao último vídeo A última versão que eu fiz Há um pouco mais de um mês atrás Não Bem mais de um mês Um mês e meio atrás É Tinha um desses só E dois aqui E aí Colocou um mais Tirou uma coruja Tirou um disparo veloz E Né Para entrar As tretas Entrou mais alguma coisa Ah Entrou a Glaive Ezuca Tá Então é isso que está de diferente Aqui na outra listagem Essa listagem no geral Modificando isso Aqui Ou alguma coisa Está bem consistente E é E é o Hunter Que eu Geralmente gosto mais de jogar Eu vou até dar uma olhada Na lista de fazer um sucesso É de um De um híbrido Aí Né O único problema do híbrido É que quando vem com a mão Lenta no início Ele compra as cartas De custo baixo Depois É um problema Mas aí Isso pode também É um problema Para a maioria dos baralhos Né Mas lá Eu acho que ele é mais gritante Esse problema Mas eu vou tentar Vou dar uma olhada E ver se Se eu faço também Para Né Ajudar A completar Essa Essa leva de baralhos Hunter Quer dizer Leva não Fiz esse Dois vídeos Talvez eu faça mais um Com Um híbrido E aí A gente fica um tempo Sem Hunter de novo Bom galera Este vídeo Vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar Os próximos vídeos De Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos Do canal Não se esqueça De deixar seu gostei No vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like Na nossa fanpage No Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica Para exibir mais Para ver a descrição Completa E você vai conferir Todos os links Das redes sociais Aqui do canal Para você ficar Podendo de tudo Que rola por aqui E também aqui embaixo Na descrição Coloquei várias Playlists Hearthstone Para já facilitar Para vocês Para acompanhar O conteúdo Aqui do canal Mas se você quiser Ver todo o conteúdo De Hearthstone Do canal São muitos vídeos Você entra no canal Vai ter uma playlist Lá de Hearthstone Dentro dela Tem todas as outras Playlists Hearthstone Para você acompanhar Todo o conteúdo Do canal Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Deon Games E fui